Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, Adalberto Costa Jr. acusa João Lourenço e os governantes angolanos de corrupção, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família, é basicamente isso que vocês estão a ouvir, mais uma vez, Adalberto Costa Jr. vem aqui a público denunciar as falcatruas do MPLA e tantas outras cenas, ok? É basicamente isso, então sem mais de lá, se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se não curte, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante, se nos ajuda bastante, criei vossas opiniões que é mais importante ainda do que eu acabei de dizer aqui. Então sem mais de lá, se mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba, Adalberto Costa Jr., o presidente da Unita, acusa João Lourenço, presidente do MPLA e da República e os seus governantes, sim família, é isto mesmo, O presidente da Unita, de nome Adalberto Costa Jr., acusou governantes, sem referir nomes, de serem responsáveis pela má construção das infraestruturas do país, ao aponderarem-se ilegalmente de fundos usados nas obras, manipulando a faturação, fonte voa, sim. Ao falar num comício, no âmbito, Adalberto Costa Jr. disse que só a corrupção pode explicar a baixa qualidade das estradas construídas no país e responsabilizou também as instâncias judiciais por nada fazerem para pôr fim à corrupção. O mesmo foi e disse, abre aspas, não é aceitável que as estradas caríssimas de Angola, porque são muito caras, são das mais caras do mundo, cai a primeira chuva, ainda que se aguentam. Quando começa a cair a segunda chuva, você começa a ver a terra que está por baixo do milímetro e meio ou dois milímetros de asfalto, fecha aspas, afirmou Costa Jr. O mesmo ainda acrescentou, por quê? Por quê? Porque o dinheiro ficou no bolso dos governantes, porque o roubo não para neste nosso país. Costa Jr. responsabilizou os tribunais de não fazerem justiça por depender sempre de ordens superiores. O mesmo foi e disse, abre aspas, porque os nossos tribunais não funcionam, porque nesta Angola não há justiça, fecha aspas, acusou o líder da oposição para quem aqueles senhores que estão sentados em muitas cadeiras dos órgãos de fiscalização da governação têm medo. O presidente da UNITA afirmou ainda que, abre aspas, a primeira coisa que dizem quando são chamados é elogiar o presidente, graças à inteligência do chefe de Estado, graças à iniciativa do presidente da República, fecha aspas. E é isto que se passa com quem lidera hoje, a cadeira do poder no nosso país. Quando se deslocam, não vêm de estrada. Vêm de estrada? Não. Eu quero partilhar aqui, daí o meu agradecimento, que nós saímos de várias origens, movimento que não começou hoje, de certeza, para muitos dos nossos deputados. E viemos de cabina, do leste, das lundas, do norte, viemos do sul, viemos do litoral, do interior, várias colunas coincidiram para chegar a esta cidade, a esta província. E as nossas vias, as nossas vias são uma dor de cabeça para este país, as nossas vias não ajudam ao desenvolvimento, as nossas vias não cumprem a sua função essencial, facilitar o movimento das populações e facilitar o movimento dos... dos bens de produção, dos produtos agrícolas do campo para a cidade e o inverso da logística. As nossas vias, que foram arranjadas no período das eleições, estão todas estragadas. Passaram dois anos? Passaram? Passaram, pois, eu posso dizer aos meus companheiros que há uma semana, fui de Luanda até Aurila. E eu encontrei, na estrada de regresso e da ida, tanto naquela altura como hoje, com os meus companheiros, uma infinidade de crateras. Não são buracos, não são buracos, são crateras, ou um perigo a atentar a vida de quem viaja nas nossas estradas, a dificultar a vida dos caminhonistas que circulam diariamente de norte a sul, do mar ao interior, neste país, a levar mercadorias, os nossos taxistas, nossos condutores de autocarros e todos aqueles que circulam encontram um verdadeiro perigo nas nossas estradas. Pior ainda, à noite, onde, por vezes, você não encontra meio metro de estrada sem um buraco profundo. É a estrada toda que está com meio metro de profundidade. É um crime. E a pergunta é, por quê? Por quê? Quantos anos duram as estradas nos outros países? Quantos anos? Quantos anos duraram a estrada que o Polano deixou? 30 anos, em muitos casos mais, não é aceitável que as estradas caríssimas de Angola, porque são muito caras, são das mais caras do mundo, cai a primeira chuva, ainda se aguentam. Quando começa a cair a segunda chuva, você começa a ver a cor da terra que está embaixo de um milímetro e meio ou dois milímetros de alcatrão. Por quê? E por quê? E por quê? Porque o dinheiro ficou no bolso dos governantes. É mentira ou é verdade? Porque o roubo não para neste nosso país. Porque os nossos tribunais não funcionam. Porque nesta Angola não há justiça. Porque aqueles senhores que estão sentados em muitas cadeiras dos órgãos de fiscalização da governação, têm medo. E a primeira coisa que dizem quando são chamados é elogiar o presidente. Graças à inteligência do chefe de Estado, graças à iniciativa do presidente da República, graças ao pensamento do nosso grande chefe. E aqui vai um caminhar vergonhoso, cobarde, de servilismo. E é esta Angola que nós continuamos a assistir. Esta Angola que não serve para construir estabilidade. Para construir futuro. Para construir democracia. Para construir desenvolvimento. É mentira ou é verdade? É verdade. E a família, vocês ouviram? Face a essas declarações de Adalberto Costa Júnior no Ambo. Quem veio a público da resposta foi o próprio Empelá e os governantes. Sim, em resposta às críticas sobre a má qualidade das estradas feita pelo líder da oposição. A Voz da América procurou obter o posicionamento de Carlos Alberto da Silva Gregório dos Santos, o ministro das obras públicas, urbanismo e habitação que prometeu pronunciar-se mais tarde. É sempre assim. Por outro lado, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, Álvaro João, negou qualquer concluio entre membros do Ministério Público e governantes envolvidos na alegada sobrefaturação das obras públicas. O mesmo foi e disse, abre aspas, Claro que não pode haver essa conivência porque o Ministério Público não fiscaliza as atividades dos governantes ou do governador. Não fiscaliza. Logo, diretamente, ele vai surgir a fiscalizar num momento posterior em que haja uma ação ou indício de alguma prática, de algum desvio de finalidade do erário ou então alguma má gestão deste patrimônio. Fecha aspas. Disse Álvaro João, o procurador, mencionou ainda que, apesar de o Ministério Público não fiscalizar as obras, existem vários processos e encursos que visam responsabilizar governantes angolanos envolvidos na alegada sobrefaturação. Fonte Voa e o site, como é que é o site? J.Privado, Cosp, não, eu não vou comentar nada. O presidente Adalberto Cosp tem razão. E eu quero que vocês comentem, tá? Já vou deixar vocês comentarem. E sobre as falas desses... Enfim, tamo junto, J.Privado na Casa, um alove.